Música Senhores deputados, havendo o coro regimental, damos início à reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. E os senhores deputados receberem, em seus respectivos gabinetes, cópia da ata da 34ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação, referente à 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados concordam, permaneço como se encontra aprovado. Recebo ofício do eminente deputado Joamim, líder da bancada do bloco parlamentar PP-PSB, comunicando que, no dia de hoje, participa da reunião da Comissão de Finanças, o deputado Altair Silva. Senhores deputados. Deputada Marlene Flinger, com a palavra, por gentileza. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais colegas. Eu tenho, sob a minha relatoria, o projeto de lei número 0203.0, 2021, mas eu já faço aqui um pedido de diligência, que já foram encaminhados pedidos de diligência que não foram respondidos. Então, mais uma vez, peço diligências à Secretaria da Fazenda, Secretaria da Agricultura, de Pesca, Desenvolvimento Rural e da Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina, Badesc. Portanto, senhor presidente, faço mais uma vez um pedido de diligência ao projeto de lei 0203.0, 2021. Senhores deputados, é pelo diligenciamento, o parecer, da deputada Marlene ao projeto de lei 0203.0, 2021, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. O senhor deputado Conco, permanece como se encontra, aprovado diligenciamento. Deputado Geri Comper, vossa excelência com a palavra. Também já temos a participação do deputado Altair Silva. Senhor presidente, senhoras e senhoras deputados, tenho o PL 439.6, barra 2021, que é de autoria do governo do Estado, que autoriza a desafeitação e a doação de imóvel no município de Rio do Sul, com área de 5.087 metros e 50 decímetros quadrados, com a finalidade de edificação, por parte do município, do Centro de Imagens, do Alto Vale do Itajaí e de uma policlínica regional de saúde. Dessa forma, senhor presidente, a proposição em questão não implica em encargos financeiros ao erário, motivo que voto pela aprovação desse projeto. É pela aprovação, parecer e voto do EUNE, deputado Geri Comper, ao projeto de lei 0439.6, barra 2021, que autoriza a doação de imóvel no município de Rio do Sul, em discussão, não havendo que ele queira discutir em votação. Senhor deputado, com o qual permanece como se encontra, aprovado. Deputado Júlio Garcia, vossa excelência com a palavra. Presidente, tem apenas um projeto de lei, é o 358.2021, que institui o benefício assistencial de caráter financeiro. Nos casos de gestação múltipla, estabelece outras providências. A matéria tramitou na Comissão de Justiça, e, vindo a esta comissão, eu apresentei duas emendas. Uma que transfere apenas um inciso, ou um parágrafo, um parágrafo para um outro artigo, que não gera nenhuma modificação. E a outra, a outra, suprime, suprime o artigo 4º. O artigo 4º, o artigo 4º, senhor presidente, diz o seguinte, o benefício será concedido aos nascidos a partir da data da publicação da Lei 15.390, de 21 de dezembro de 2010. Essa lei é de autoria do deputado José Ney Ascari e beneficia a partir de nascimento de trigêmeos. Ocorre que, com o artigo 4º desta lei enviada pelo governo do Estado, aqueles que já eram beneficiados da lei, que é em número muito pequeno, deixariam de ser beneficiários a partir da edição dessa lei, previsto no artigo 4º. Então, apenas estou suprimindo o artigo 4º para que aqueles que já percebem, continuem percebendo a concordância do governo em relação a isso. A matéria realmente é de grande alcance social, tem muito mérito, e essa mudança que o governo propôs através dessa lei, ela é também fundamental. Por isso, o parecer é pela aprovação com as modificações que acabei de citar. Deputado Júlio Garcia, emite relatório e voto que é pela aprovação ao projeto de lei 0358.6, barra 2021, em que é autor do governo do Estado que institui o benefício assistencial de caráter financeiro nos casos de gestação múltipla e estabelece outras providências. O relatório e voto de V. Exª é pela aprovação da matéria, e, no entanto, com a emenda modificativa, emenda supressiva, em discussão. Presidente. Deputado Bruno Sousa, com a palavra. Calma, presidente, calma. Será que seria possível? Eu gostaria de vistas desse projeto, acho que é um tema sensível, talvez, não sei se mais algum deputado teria interesse, mas eu quero pedir vistas com todo respeito ao relatório do presidente, claro, mas eu só quero ficar atento aqui às manifestações da DIT também, que ela se manifestou no âmbito desse projeto. Eu quero poder consultá-la para entender os pormenores do projeto. Então, desde já agradeço. Existe em gabinete o deputado Bruno Sousa. Deputado Altair Silva, vossa excelência com a palavra. Meu bom dia, senhor presidente, meu bom dia, colegas deputados e deputadas. Estou substituindo, no dia de hoje, o deputado Silvio Drevich. E nós temos um projeto que estava pautado para hoje, que é o projeto número 286.7 barra 2021, e nós pedimos a retirada desse projeto, senhor presidente. É que o deputado Silvio gostaria de se manter como apresentar essa matéria, então eu precisaria... Retirado e pauta. Ok, muito obrigado. Eu tenho aqui... Presidente, uma questão de ordem, rapidamente. O relatório de voto... Deputado Altair, deputado Bruno. Só uma questão de ordem, rapidamente. Mas recebo aqui mensagem do deputado Lima que ele não está conseguindo receber o link da comissão e ele gostaria de participar aqui também, assim como participou da audiência pública via remoto. Ele está me mandando mensagem aqui dizendo que não está conseguindo receber o link. Deputado Bruno, a nossa reunião, já víamos deliberados, é presencial, conforme a deliberação do plenário. De qualquer forma, eu recebi o ofício do deputado Sargento Lima, assinado por ele, dizendo o seguinte, comunicando cordialmente, vim por meio destes justificar a vossa excelência que, por motivo de agenda parlamentar externa, o deputado abaixo assinado, ele, deputado Sargento Lima, não poderá se fazer presente na reunião desta comissão do dia 1º de dezembro de 2021. Deputado Antônio, você, você com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Vou relatar o projeto de lei nº 417.0 de 2021, que dispõe sobre a estadualização da estrada dos tropeiros que liga o município de Leoberto Leal à BR-282. Esse projeto encontra-se aqui, redigido da seguinte forma, fica estadualizado a estrada dos tropeiros que liga o município de Leoberto Leal à BR-282, com a extensão de 17,5 quilômetros. Parágrafo 1. A estrada de que trata o capítulo será incorporada à malha rodoviária estabelecida pelo Programa Rodoviário Estadual, instituído pelo Decreto 759, de 21 de dezembro de 2011. Pois bem, a estadualização desse trecho, que é conhecido, acredito, pela maioria dos deputados, é de suma importância, que trata-se de um corredor e que precisa de uma atenção, criando uma ligação mais rápida, inclusive, com o Alto Vale do Itajaí. Sobre o voto. Da análise de proposição neste órgão fracionário, há que se observar, o regimento interno da Assembleia, quanto ao aspecto financeiro e orçamentário, quaisquer proposições que importem o aumento ou a diminuição de receita e despesa pública, quanto à sua compatibilidade. Nesse sentido, verifique o projeto de lei, a partir do ponto que estabelece os objetivos da estadualização da estrada do topreiro no município de Leoberto Leal, a BR-282, superada a competência da Comissão de Constituição e Justiça para apreciar a constitucionalidade das matérias, está apto ao prosseguimento do trâmite. Ante ao exposto, e ao que concerne as atribuições deste órgão fracionário, manifesto pela admissibilidade da continuidade do regime de tramitação do projeto de lei número 0336, barra 2020. Portanto, o nosso parecer é pela admissibilidade. Obrigado. Senhoras e senhores deputados, o deputado Altair Silva faz o relatório e voto ao PL 0417.0, barra 2021, de autoria do eminente deputado Jair Com, que dispõe sobre a estadualização da rodovia dos tropeiros que ligam o município de Leoberto Leal, a BR-282. Isso, excelente, se eu emitir o seu relatório e voto, o faz pela aprovação da matéria. Em discussão? Eu. Deputado Bruno Souza. Presidente, primeiro me surpreende um pouco que a CCJ tenha deliberado positivamente, já que esse tipo de projeto deve ser feito por decreto e não por projeto-lei. De qualquer forma, aqui no âmbito dessa comissão, meu voto é contrário por conta da falta de análise de custos, já que nós estamos estadualizando uma rodovia, por óbvio, isso terá custos ao Estado. E não há a mínima análise disso, então não há como ser favorável a esse projeto. Lembro que essa mesma comissão já deliberou contrário a projetos desse tipo também aqui, então, apenas vou manter minha coerência com os outros projetos desse tipo e que nós deliberamos contrário, meu voto também será contrário. Senhor deputado, não havendo mais o que queira discutir, é em votação. O senhor deputado concorda, permanece como se encontra aprovado. Deputado Bruno, vossa excelência com a palavra. Eu tenho em minhas mãos um voto de vistas, presidente, que é sobre a Lei 110.6 de 2021, que é a lei que institui a lei estadual do Estatuto da Liberdade Religiosa no Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Nós tivemos uma relatora aqui nessa comissão já que fez um voto muito técnico, muito bem feito. Entretanto, eu pedi vistas e analisei profundamente esse projeto. Meu parecer, ao final, será sim pela aprovação do projeto. Entretanto, eu apenas fiz algumas modificações em uma emenda substitutiva global para atender o que relatou e requereu a Secretaria de Estado da Fazenda, a Procuradoria Geral do Estado, a Casa Civil e a própria mesa da Assembleia Legislativa também. Então, atendendo essas diligências, eu faço uma emenda substitutiva global. Mantenho, e aí eu esclareço para a relatora e também para os outros membros que mantenham totalmente a essência do projeto. Na verdade, fizemos algumas alterações textuais e pontuais para simplificar um pouco alguns princípios que eles eram redundantes. Então, enxugamos um pouquinho, porque uma lei, se ela for mais enxuta também, ela tem maior aplicabilidade. Ressalto que eu tenho muito interesse no tema, sou um defensor da liberdade. A liberdade religiosa, para mim, é uma das fundamentais e uma das primeiras defendidas pelo mundo ocidental. Portanto, não tenho absolutamente nada contra o mérito da matéria. Também não vislumbro nenhum óbice em relação à temática dessa comissão. Não tem impacto financeiro algum, nada disso. Apenas fiz alguns ajustes na redação. Novamente, ressalto que estudei por semanas esse projeto. Então, considero que a emenda substitutiva global apresentada, gostaria de pedir o voto na emenda substitutiva global que eu apresento aqui, no meu voto de vistas. E, até se a relatora puder me dar esse voto de confiança, agradeço, porque realmente mantivemos o bojo do projeto, não alteramos em essência nada nele. E eu voto pela aprovação com a minha emenda substitutiva global. Senhor deputado, já vou passar a palavra a vossa excelência. Deputado Fabiano da Luz, há vistas também a deputada Luciana Carminati. A vossa excelência está a substituir, como se manifesta a vossa excelência. Senhor presidente, a deputada quer manter a vista para que ela possa fazer o seu parecer. Mas nós vamos deliberar na semana que vem, deputado Fabiano. Sim, senhor. Então, semana que vem para a deliberação da matéria. Até porque o deputado Sargento Lima, também, se eu estou visto, está ausente. Então, independentemente de presença ou não, semana que vem fica acordado para deliberarmos sobre o projeto de lei. Deputada Marlene, vossa excelência, com a palavra. Na verdade, já foi resolvido, uma vez que o deputado manteve a vista, porque eu gostaria de ter conhecimento das alterações, do substitutivo. E, inclusive, acho também que seria importante conversar com o autor do projeto, para que ele tenha conhecimento da alteração, só porque foi construído também o relatório, foi conversado muito com as alterações que foram feitas, foram todas de comum acordo. Então, acho que só é interessante que ele tenha conhecimento também, para ver se tem... Não vejo que vá ter algum problema, mas acho que convém, considerando que o autor fez uma construção, e acho que é de bom tom que a gente conversa com ele. Mas, já que o deputado manteve a vista, acho que não tem problema e já soluciona a questão. Obrigada. Muito obrigado, deputada Marlene. Deputado Bruno, continua com a palavra. Sim, senhor presidente, eu tenho aqui em minhas mãos um voto de vistas que já temos que deliberar sobre ele. É um projeto delicado, é um projeto, na minha opinião, muito prejudicial, na minha opinião, é um projeto desnecessário, enfim, mas nós temos que deliberar, é um projeto que todas as manifestações e diligências voltaram com apontamentos contrários ao projeto, todas as entidades que serão afetadas pelo projeto se manifestaram contrários ao projeto, o poder público, quando diligenciado e questionado, se manifestou contrário ao projeto, na CCJ as diligências foram todas no sentido contrárias também ao projeto, mas nós precisamos deliberar. Bom, se nós fazemos diligências, eu pressuponho que é importante ouvir o retorno dessas diligências. Eu ouvi o retorno dessas diligências e fiz aqui um voto de vistas a esse projeto, que é o 95.2 de 2020, que dispõe sobre a permanência e obrigatoriedade do profissional fisioterapeuta nas unidades terapêuticas intensivas do Estado de Santa Catarina, adulto, neonatal, pediátrico, adota as outras providências. Eu vou direto ao meu voto, mas quero apenas ler aqui a diligência da Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado de Santa Catarina, que se manifestou da seguinte forma. Embora louvável a discussão, a permissão legal do PL 95.2 de 2020 acarretará ainda mais dificuldade para a atual realidade dos hospitais, que já convivem com a dificuldade financeira e com a nova realidade da pandemia COVID-19, que já trouxe uma série de mudanças e normas para os hospitais. Essa foi a Federação de Serviços de Saúde de Santa Catarina. Também quero ler aqui a manifestação, vou ser breve, só vou direto às manifestações, a Secretaria de Estado da Saúde se manifestou da seguinte forma. O projeto de lei em exame incide em vício de origem, posto que, conforme a Constituição Estadual, compete ao Poder Executivo legislar sobre a organização, funcionamento e administração pública, garantindo, assim, autonomia de ação, limites de legalidade a cada um dos poderes, dentro das atividades que são inerentes. Dessa forma, vale citar as conclusões da área técnica. Temos a informar que, em resposta ao ofício, os hospitais públicos e estaduais seguem a resolução 7 de 24 de fevereiro de 2010, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre os requisitos mínimos para o funcionamento de unidade intensiva, segundo o artigo 14, além do disposto no artigo 13, dado o mesmo regimento. Ou seja, um regimento interno para o funcionamento dessas unidades de tratamento intensivo, e a Secretaria de Saúde segue essa diretriz. A Secretaria de Estado de Administração, por sua vez, se manifestou da seguinte forma. Destacou que verifica-se de plano a ocorrência de vício de iniciativa, uma vez que o projeto em lei envoga verso o regime jurídico dos servidores, matéria afeta a competência exclusiva do governador do Estado, conforme estabelece o artigo 50, parágrafo 2º, inciso 1º e 4º da Constituição do Estado de Santa Catarina. Assim sendo, exatamente em decorrência da autonomia conferida aos Estados-membros pelo artigo 39, é que se encontra em óbita exclusiva de competência do poder, do chefe do Poder Executivo. Secretaria da Fazenda também se manifestou, falando claramente que há impactação financeira. Ainda em sede de diligência daquele colegiado, a Federação dos Hospitais juntou um novo parecer, destacando que no projeto, abre aspas, ora apresentado, seja acrescido a forma de incremento financeiro dessa nova atividade. Ou seja, se nós estamos pedindo para os hospitais conveniados terem uma nova atividade, então nós temos que dar mais dinheiro a eles, então não é verdade, eles vão ter que fazer contratação, isso vai custar. Entretanto, o projeto não prevê isso, e nem o governo do Estado, me parece, tem recursos destinados a isso em rúbrica específica. A Associação Brasileira de... Nesse interim, o autor da proposta juntou a emenda modificativa, reduzindo o período de adequação da proposta, que era de 180 dias, reduziu para 30 dias. Ou seja, a parte da hora que nós aprovarmos, é 30 dias, é aplicar e aplicar e deu. Tem que fazer, e 30 dias não tem nem muito tempo para conseguir aplicar. Portanto, vou direto ao voto. Neste contexto, destaco a inobservância dos artigos 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora a parte mais importante para essa comissão. Quais sejam, não tem estimativa de impacto orçamentário financeiro do exercício em que deva entrar em vigor e nos dois anos subsequentes, conforme o artigo 16 da LRF, e também não tem a declaração do ordenador de despesas de que o aumento tenha adequação orçamentária financeira. Ora, se nós não formos observar essas duas questões aqui nessa comissão, então fecha a comissão. Porque essa é a nossa função primária, que é atender aos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal e não atende. Está claro? Se alguém achar aí, por favor, me mostra, porque não está no parecer que eu tenho. Em consulta ao parecer da Diretoria do Tesouro do Estado, órgão técnico da Secretaria do Estado de Fazenda, constatei que o projeto tende a gerar despesa obrigatória de caráter continuado, conforme descrito abaixo. Parecer da DIT. Trata-se, portanto, de uma norma que impõe indiretamente a obrigação de despesa ao Poder Executivo. Sem adentrar na inconstitucionalidade da iniciativa, essa diretoria tem sido contrária a qualquer ação ou problema que acarrete aumento de despesas, especialmente se não instruídas com a exigência do artigo 16 e 17 da LRF, pois induzem ao desequilíbrio financeiro, especialmente a ausência das medidas que compensam o aumento de despesas. O artigo 17 da LRF, por sua vez, além da estimativa do previsto no inciso 1º do artigo 16, impõe que a medida deverá estar acompanhada do demonstrativo de origem de recursos e respectiva compatibilidade com a LDO e o anexo de metas fiscais, bem como da definição de medidas compensatórias. Nada disso tem aqui. À vista disso, a Federação de Hospitais constatou, entendemos que todo aumento de assistência é importante para o paciente, mas no projeto de lei não há menção de custeio. Seria importante acrescentar, então, no projeto, que o custeio deveria ser arcado pelo governo federal ou estadual e repassado aos prestadores. O projeto em questão aumentará ainda mais o déficit dos hospitais que prestam serviço ao SUS, que já se encontram em uma situação de penúria e em uma situação delicada. Nós estamos ainda mais complicando a vida desses hospitais. Ademais, o projeto implicará necessariamente na contratação de profissionais, o que tende a ampliar a despesa com o pessoal para atender a nova demanda, segundo a COSTOU-ADIT, a Diretoria do Tesouro do Estado. Quanto ao mérito, a Federação dos Hospitais acrescentou pontos de essencial observância no âmbito dessa comissão, os quais façam questão aqui de citar. Um, atualmente, os hospitais já cumprem o previsto na legislação vigente ao trabalho dos fisioterapeutas. Dois, a disposição das normas citadas acima já estabelecem a permanência obrigatória de fisioterapeutas em UTIs por 18 horas, o que atende perfeitamente à necessidade dos hospitais. Nós estamos criando aqui uma oferta para algo que não há demanda. Três, além do estabelecido nas normas acima, cada hospital deve avaliar individualmente suas necessidades e determinar a contratação de mais profissionais por 24 horas, além de não ter comprovação técnica, irá onerar ainda mais a folha de pagamento dos hospitais. Ou seja, não há nenhuma justificativa técnica para a contratação de profissionais por 24 horas. Simplesmente, não há. Cinco, a função do fisioterapeuta é reconhecidamente essencial para a recuperação dos pacientes, mas atuando nos horários de expediente normal. não vemos resultados práticos nesta extensão de carga horária, nem a necessidade de onerar o custo fixo de UTI, que já é altíssimo. A UTI é a parte mais cara de um hospital. Aqui nós estamos onerando ainda mais, tornando ainda mais caro a parte mais cara dos hospitais. É um absurdo isso. O projeto de lei vincula e torna obrigatória a contratação de profissionais com título de especialista em fisioterapia terapêutica intensiva adulto. Ou seja, além de necessitar de aumento do número de fisioterapeutas para cumprir essa carga horária, obriga que este tenha especialidade. O que está fora da realidade do nosso Estado. Não temos disponíveis no Estado o número suficiente de fisioterapeutas com especialização nessa área. O projeto de lei, ele está exigindo a contratação de fisioterapeutas que tenham uma especialização específica. Só que no Estado não existem fisioterapeutas suficientes para cumprir essa demanda. Ou seja, isso aqui é irreal. Hoje o mercado, na maioria das regiões do Estado, não contempla nem cursos de especialização em UTI. Os hospitais não podem ser responsabilizados por essa deficiência de mercado, sem falar no aumento de custos. Com certeza, todos os hospitais buscam qualificar cada vez mais os serviços prestados, mas está ficando insuportável tamanha carga sobre os hospitais. A legislação hoje já determina a carga horária de 18 horas de fisioterapeutas em UTIs, porém, sem a obrigatoriedade de serem especialistas, exceto o coordenador de equipe, esses sim especialistas. Já é um custo elevado, pois o profissional trabalha somente seis horas por dia por determinação do próprio Conselho. Os valores que recebemos hoje do SUS, por leito de UTI, já não cobrem os custos, ainda mais aqueles hospitais que atendem mais de 85% do SUS, como é o caso dos hospitais de Santa Catarina. Senhores, o valor que nós repassamos para os hospitais filantrópicos já não cobre o custo dos hospitais filantrópicos. Vocês sabem aqui, no começo dessas legislaturas, aprovamos legislações justamente para atender esses hospitais. E agora nós, por um lado, nós no começo da legislatura fizemos uma ação para beneficiar esses hospitais e agora, por outro, nós complicamos a vida deles, tornamos mais difíceis a vida deles, tornamos mais insustentável a vida deles. Não faz sentido. No mesmo sentido, a superintendência dos hospitais públicos e estaduais acrescentou que os hospitais públicos e estaduais já seguem a resolução 7 de 2010 do Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado e a Administração, por meio da consultoria jurídica, informou que a medida é contrária ao interesse público. Em suma, resguardo o bom propósito do proponente e entendo que totalmente a despesa deve observar fielmente os requisitos da LRF. No caso em tela, principalmente quanto à origem dos recursos e das medidas compensatórias, já que, como bem diz que era a Federação dos Hospitais, os repasses do governo, as instituições são insuficientes para cobrir os gastos com leis de UTI, de modo que a eventual aprovação estaria ampliando um problema já enfrentado atualmente. Por isso, meu voto é pela inadmissibilidade, porque nós estamos aqui prejudicando, estamos dificultando, estamos tornando ainda mais insustentável as UTIs dos hospitais filantrópicos, nós estamos dando aqui mais um golpe nos hospitais filantrópicos. Meu voto é pela inadmissibilidade da matéria. Senhores deputados, antes de passar a palavra ao deputado Júlio Garcia, que é pela ordem, o projeto de lei 009.52, barra 2020, é de autoria do eminente deputado Ricardo Alva, que dispõe sobre a permanência e a obrigatoriedade do profissional fisioterapeuta nas unidades de terapia intensiva UTIs do Estado de Santa Catarina, adulto, neonatal e pediátrico e adota outras providências. O deputado Bruno emite relatório e voto visto, que é pela rejeição da matéria no interno desta comissão. Sou o relator da matéria e o meu voto foi pela aprovação da matéria, mas quero aqui fazer uma pequena retrospectiva. O projeto de lei tramitou na comissão de Constituição e Justiça, onde, ao final, restou aprovado o parecido eminente deputado coronel Mocelin, com os votos favoráveis do deputado Mocelin, deputado Fabiano da Luz, deputado Maurício Codilaga, deputado Sopelsa, deputado Paulinha e deputado Valdir Cobalquini. Veio para cá, assumi a relatoria e emitiu o meu relatório e emitiu o meu relatório de voto, que era a aprovação da matéria. No entanto, o deputado Bruno fez pedido de vista e emitiu pela inadmissibilidade, ou seja, rejeição. No entanto, quero esclarecer a vossa excelência que o meu parecer de voto eu tratei da questão financeira. Eu não tratei da questão de hora, carga de trabalho, enfim, sou competente de outras comissões. Mas mantenho o meu voto e concedo a palavra ao deputado Júlio Garcia, já abrindo a discussão. Presidente, nós vamos votar o voto visto do deputado Bruno ou o projeto? Vamos votar o relatório e voto do relator, que é o deputado Marco Gera, que é pela aprovação da matéria. Voto com o relator. Questão de hora, presidente. Questão de hora, deputado Bruno. Na sua fala, o senhor Dara pode passar a impressão de que no meu relatório eu não tratei de questões financeiras. Eu tratei absolutamente de questões financeiras. Então, deixei claro a inadequação financeira do presente projeto. Então, vamos deixar claro que o senhor tratou, mas eu tratei e tratei mais profundamente. Faço o reparo, o vossa excelência tratou da questão financeira, mas também tratou de carga horária, enfim, de outras situações. Senhor deputado, mantenho o meu relatório e voto. Em discussão, o relatório e voto do deputado Marcos Vieira, que é pela aprovação da matéria. Eu vou pedir voto, eu vou pedir, perdão. Senhor deputado, em votação, o senhor deputado concorda com o relator que é pela aprovação, permanece como se encontra. Os contrários se manifestam. Aprovado por maioria. Com voto contrário, deputado Atalho Silva, deputado Marlene, deputado Bruno Souza. Senhor deputado, não há mais matéria a deliberar. Dou por encerrada a presente reunião, convocando outra ordinária para quarta-feira da semana que vem. Muito obrigado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti